A negação lógica da afirmação, se acabou a energia elétrica ou não tive tempo, então fui trabalhar com a roupa amassada. É, então, bem objetivo, né? Questãozinha também que a ONTJ, todas essas questões são questões dos concursos anteriores do TJ. Então, ó, questãozinha de negação. Negação de quem? Negação do sentão. Para resolver, qual é o bizu? Quem lembra aí do bizu para negar o sentão? Qual é o bizu para negar o sentão? Vamos lá, coloca aí no bate-papo. Qual é o bizu para negar o sentão? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, bizu para negar o sentão é usar o macete do mané. É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Colocando o mané para jogar. Troca o sentão pelo E. E bota o mané para jogar. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, negando a segunda. Fui trabalhar. Vai ficar não fui trabalhar. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, você vai manter ali a primeira parte. Acabou a energia elétrica ou não tive tempo e não fui trabalhar. O inimigo agiu aí, hein? Então, gabarito, letra E. Letra E. Letra E de eu vou passar e show o inimigo. Vem cá, vai fazer a prova do TJ São Paulo. Ele não sabe interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Vunesp? Está boladão com esses assuntos? Se a sua resposta for sim, eu tenho um convite para você. Do dia 8 ao dia 10 de maio, vai rolar o Intensivão TJ São Paulo. Evento 100% online, 100% gratuito. Três aulinhas ao vivo para a gente afiar o facão para você chegar lá no dia da prova, ó, tecolando. Estude apenas com os assuntos que mais caem. Quer participar do evento? Então, já marca aí na sua agenda. Dia 8 ao dia 10, ao vivo, no nosso canal do YouTube. Sempre às 20 horas. Para você não perder nenhum detalhe, entre no grupo VIP do Intensivão. Aqui abaixo, aqui na descrição, em algum lugar, tem o link do grupo. Entre para você não perder nenhum detalhe desse evento que vai mudar a história da sua vida. Te aguardo lá nas aulas. Um abraço. Valeu. Tchau.